O estado de São Paulo teve um balanço positivo na criação de empregos no primeiro semestre deste ano. Mas as regiões oeste e noroeste paulista não acompanharam essa tendência. Pelo contrário, por aqui houve retração e quem está em busca de uma chance no mercado de trabalho é que sente isso na pele. A queda de 1,2% do produto interno bruto do país este ano mostra as consequências do efeito dominó na crise. Em São Paulo, o balanço da criação de postos de trabalho foi até positivo. No primeiro semestre de 2017, foram geradas quase 60 mil novas vagas. Este ano foram 130 mil, um aumento de 117%. Porém, nas regiões oeste e noroeste paulista, o desempenho deixou a desejar. Em Aracatuba, a queda foi acentuada. No ano passado, foram gerados 583 postos de trabalho. Este ano, apenas 63, uma redução de 89%. Em São José do Rio Preto, o aumento foi tímido. Foi de apenas 10% contra 1.523 postos de trabalho formais no primeiro semestre do ano passado. O desempenho mais crítico veio de presidente prudente. Enquanto que no ano passado foram criados 79 novos postos de trabalho, este ano foram fechados 104 empregos formais. As coisas não avançaram, ou seja, o nosso nível de emprego ainda está estagnado. E eu acredito que, em boa parte, nós temos aí alguns fatores. Especificamente aqui na cidade de Aracatuba, se nós olharmos para a riqueza que é gerada na nossa cidade, ou seja, o PIB da cidade, ela é basicamente formada pelas empresas do ramo de comércio e serviços. Este é um ramo que, infelizmente, vem passando por uma série de dificuldades e, obviamente, não está contratando. Com o comércio bombardeado pela crise, o que cresce é a pilha de currículos que o Ricardo, gerente deste supermercado em Aracatuba, recebe todos os dias. A gente recebe muitos currículos de pessoas com uma formação até superior, tudo para trabalhar como operador de caixa, como repositor, tudo por conta dessa crise. A dura busca pelo emprego na crise fazia a Lucimar se perguntar. E eu ficava, meu Deus, será que eu vou me enquadrar na cidade? Mas ela conseguiu. Há sete meses, o currículo dela saiu da lista de espera. Com experiência na área, ela aceitou um cargo mais básico. Mas sonha alto, gosta do que faz e agradece todos os dias por estar trabalhando. E eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar em mercado. É o que eu sei fazer e eu faço com carinho, porque é o que eu gosto.